Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida Acenderá todo farol, iluminará uma ponta de esperança E se virar, será quanto menos se esperar Da onde ninguém imagina Demolirá toda certeza, não sobrará pedra sobre pedra Enquanto isso, não nos custa insistir Na questão do desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno é aqui Existirá e toda raça então Experimentará para todo mal a cura Enquanto isso, não nos custa insistir Na questão do desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno é aqui Existirá e toda raça então Experimentará para todo mal a cura Existirá e toda raça então Existirá e toda raça então